As coisas que você é um pouco a mais. Ou às vezes, não. É um papo de RH, entendeu? Que o Davi tava tendo com o Nizam. Era no domingo. Domingo passado. Domingo era paredão, não era, não? Domingo? Eu fiquei um domingo lá na casa a mais? Vamos descobrir, Thalita. Sei, gente. Vamos ver. A senhora estava dançando na festa, né? Bonito, né? Chamar aquilo de dançar é até pecado. Bonito. É crime. Tava se divertindo enquanto o Davi tava trabalhando no RH. Né? Ele dá um bom entrevistador. Trabalhando aonde? Fazendo o quê? O que você faz? A gente já vendeu água mineral? Me conta o que você achava das festas, Thalita. Você gostava? Eu adorava. Era o melhor momento, né? Até pra comer. Gente, eu vi a Ludmilla de perto. A Ludmilla é linda. Assim, perto, em perto. Ludmilla foi na minha casa, né? No quintal da minha casa. Exato. Eu sempre falava isso também quando tava no BBB. Falava, ai, gente. Um monte de gente vindo aqui me visitar. Nossa senhora. Ai, ela é muito linda. Muito linda, muito linda. Uma loucura. E a gente criou a meu teoria lá dentro, quando ela apareceu lá. E a Bruna não apareceu. A gente achou assim, Será que a Bruna tá grávida? Será que a Bruna tá grávida? A gente tava achando. Não. Foi a primeira coisa que eu pesquisei quando eu peguei meu celular. A Bruna tá grávida. Mentira. Oi, fofoqueira. Vamos ver a mensagem do povo? Vamos lá. O que que tá mandando pra gente no WhatsApp? Coloca aí na minha tela. De André. Um beijinho para a Thalita, desde Portugal. Ai, meu Deus. Ela tem um coração incrível e é uma menina de ouro. Desejo-lhe muito sucesso no jogo e na vida. Ah, obrigada, André. Um beijo. Muito obrigada, Thalita. Chique. Que recado de Portugal, tá, querida? Eu tô com o primo lá em Portugal. Achei fashion. Você imaginou que, tipo, gente do mundo ia te ver? Não imaginei nem que gente da minha rua ia me ver. Mas vê, amiga. Eles veem tudo. Mais uma. Clarinha. Para a Thalita, o que você deveria ter mudado em suas atitudes, falas ou que estratégia de jogo que você deveria ter usado? Então, eu acho que eu devia ter tentado me entrosar lá mais, mesmo eu não tendo sentido a abertura, ter metido o pé na porta e entrado. Agora, mudado de estratégia, eu teria falado exatamente aquilo para o Juninho, que eu não ia fazer o pacto, porque eu ia votar nele mesmo. Então, assim, eu acho que eu devia ter metido o pé na porta e tentado me entomar mais. Mas eu não senti essa abertura e aí eu fiquei meio insegurinha. Insegura. Fiquei muito insegura. Mas, fazer o quê, né? Já foi. Quase parte, né? Quase parte. Bom, você aí de casa, não se esquece, escaneia o QR Code para mandar mensagem para o nosso WhatsApp, manda pergunta, manda foto, manda vídeo, manda áudio, o que você quiser. A gente vai para o intervalo rapidinho e depois do intervalo temos o mais novo eliminado, o mais fresquinho, o mais recente, Pizani.